Fala galera, eu to fazendo uns testes ai também da live Opa Fala galera, tudo bem? Não sei se ta pegando ai a live Eu to fazendo, é testes, to fazendo uns testes também Mas o outro live o som acho que não ficou legal Estou testando com o microfone aqui Quero só mostrar a vocês ai o canal do Buda Adriana ai Que bateu um recorde da uma cavala ai monstruosa Vou indicar para vocês o canal Espero que o audio agora esteja melhor Porque eu mudei o microfone E vamos ver se dá para vocês me escutarem Só vou falar um resumo básico desse recorde Entendeu? Vai ficar gravado esse vídeo, é bom registrar Porque foi um recorde isso ai Entendeu? Ele saiu da praia de Itapuã E é... Já morei inclusive nessa praia E... Depois ele tem um... Depois de alguns... Um quilômetro, dois, não sei Porque eu não pesquei ainda nessa região com caiaque Mas já pesquei naquela região além da pedra Você consegue fazer pesca oceânica É uma distancia bem curta Né? Da... Da... Da praia Então a galera foi Certo? Foi muito bem equipada Ele não foi sozinho Certo? Esse recorde também não teve embarcação com motor Então assim não teve... Nenhum H Então foi tudo natural Oficial E... É... Ele pegou essa cavala Então eu vou indicar o canal do amigão ai Certo? Pra galera adicionar Adriano Souza ai o canal dele Certo? E vocês podem ver ai o... Um pouquinho do que aconteceu Mas vocês... Não vou passar o vídeo todo Certo? É... Ele conseguiu pegar dois peixes ai Certo? E ai... A cavala chegou a derrubar ele do caiaque Ainda bem que ele tava com a equipe também de amigos Entendeu? Depois vocês vão ver o que que ele fez ai Pra recuperar o... Aparece o peixe Quase perde A rádio, ta vendo pessoal? Então... Aqui já é profissional ai Esse pessoal ai Já é professor Tá de parabéns Olha ai Uma monstruosa ai ó Record mesmo Aí eu não... Até agora eu não vi No Brasil A galera pegando Um... Um... Tá certo galera? Depois vocês dão uma olhadinha melhor no vídeo Ai o recorde ai do brother ai E... Adicione ele no canal É sempre bom Eu sempre vou passar os canais Os vídeos Também tem um canal do nosso amigo português ai E de outros colegas ai E de outros colegas também Ai eu vou poder sempre... Vou passar essas dicas pra vocês ai certo? O canal agora é isso ai Estilo de vida É turismo Tecnologia É um vlog Então o que foi interessante ai E eu acho que isso é bem interessante Porque pegar um peixe desse meu irmão Tem que ser muito macho E a Adriana ta de parabéns ai Gente boa ai Qualquer dúvida se vocês quiserem Tirar com ele Pesca oceânica Equipamento Tudo É muito bem equipado o pessoal Entendeu? Porque você vai no azul Você não vai ver mais essa terra aqui não Entendeu? Então é peixe desse nível ai Quarenta quilos Trinta Entendeu? Tem que estar muito preparado Tá certo galerinha? Ele da umas dicas aqui no final Do vídeo Dê um assista direitinho O vídeo do brother ai E adicione ele ai Tá certo? Eu acho que o áudio agora vai estar legal Tá certo? Um abração pra todo mundo ai E vai ter mais novidades ai E parabéns Adriana mais uma vez ai Quero deixar registrado isso ai Esse fato ai